Hoje eu tô rodeada, ó, como vocês podem ver. Eu tenho companhia aqui no estúdio hoje, que é a Juju e o Ronito. Eu estou passando por aqui pra falar da Sodier. Quem aí conhece ou já ouviu falar da Sodier? Se não ouviu falar, com certeza já ouviu falar da novela Dona do Pedaço, que foi inspirada na história da dona da Sodier, da criadora da Sodier. Uma história muito linda, de muita batalha e de um sucesso enorme, porque hoje são mais de 300 lojas no Brasil inteiro, uma loja em Orlando e os melhores doces da face da terra. A Sodier trabalha somente com produtos Nestlé, o que garante a qualidade do seu produto. E aqui em Porto Alegre, ela tem uma loja na Otto Niemeyer, na Zona Sul. E a boa notícia é que a Sodier está trabalhando com delivery e entrega na sua casa. Então, deu vontade de comer um doce? Liga pra Sodier, aqui da Otto Niemeyer, da Zona Sul, que ela entrega pra você.